Música Minha intenção é ruim, esvazia o lugar Eu tô em cima, eu tô afim, um, dois pra tirar Eu sou bem pior do que você tá vendo Preto aqui não tem dó, é cem por cento Veneno a primeira faz lua, a segunda faz dar Eu tenho uma missão e não vou parar Meu estilo é pesado e faz tremer o chão Minha palavra vale o tiro, eu tenho muita munição Na queda ou na ascensão, minha atitude vai além E tem disposição pro mal e pro bem Talvez eu seja um sádio com um anjo, um majo com juiz ou réu Um bandido do céu, malandro ou otário Bate sanguinário, franco atirador se for necessário Ou revolucionário ou insano Ou marginal, antigo e moderno Imortal, fronteira do céu Ou inferno, astral, imprevisível Como um ataque cardíaco Do verso violentamente pacífico